Deixa eu só pensar aqui que eu vou banear, ou eu não tenho paciência para o Devil Divino, o problema é que também não tenho paciência para o Thanatos. Ele vai vir de Thanatos? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Cadê aqui, ó? Cadê a...? Vamos ver se vai dar tempo para fazer, ó. Vem com Thanatos? A gente devolve dano todo o dinheiro. Pronto. Então essa aqui é a build de fogo e gelo da Excalibur. A gente derrete os inimigos depois de congelá-los. Vamos ver se isso vai acontecer. Energia para usar o ataque do Camus? Só na rodada 2. O bom é que o inimigo não sabe que eu estou usando a minha formação secreta de gelo, né? A gente tá no terreno de gelo, então mesmo que o inimigo não tenha selo de gelo, eles serão congelados. Só confia. Ave coneiros, demônio... Ah não, aí eu não gostei não, mano. Aí foi ridículo. Aí perde toda a graça de jogar agora. A gente vai ter que fazer a armadilha do Shun pra ele dar o contra-ataque no Shun. Né? E aí depois a gente vai ter que esconder ele. O Camus joga primeiro e o coneiro joga. Ótimo. Vamos lá, vamos fritar essa galera aqui, ó. Ah, tem um Shun ali, ó. Ah não, aí é Paia. Olha esse dano, cara. Olha esse dano. Ó, já começou aí, ó. Primeiro ataque aí, ó. Já tomamos ali pra dentro. O Tanatos. O Saori vai curar tudo, né? Faltou um bapho aqui. Ele vai perder a vez com a Marechal, né? Vida segue. Escondemos aqui pra... Não precisava esconder, na verdade, por causa que o outro nem jogar tá jogando, né? Vamos lá, congela. Não congelou. Ele não tem energia, eu desperguicei aqui, né? Você tem que encontrar as energias do seu inimigo. E ele deveria usar o Shiryu na próxima rodada? A gente tem que dar um jeito do Oneiros dar o contra-ataque em alguém. Não, mas na hora que o Shuro dá o ataque na terceira rodada no início, ele... O Oneiros já vai nele aí e já ferra tudo. Tá, ele podia ter dado aqui e retirar da Juryu, né, galera? Mas, enfim... Cada um faça as melhores jogadas que conseguir. Então, vamos tentar congelar aqui o Shiryu. Não, não deu. Vamos pufar aqui, porque tá marcado, né? Então, não tem muito o que fazer, não. Ele tirou minha fada do pântano, parabéns pra ele. Vamos aqui no Oneiros. Oi, vamos finalizar o Oneiros. Virar luta só. Ah, não, cara. Essa luta aqui tá muito paia. Será que luta ridícula? Ah, e vai falecer pela queimadura ainda, essa Marechal. Eu estou no Imortal? Ah, mais um. Ah, ele é a vez de Shiryu rombado. Qual que é o título do vídeo, Animes? Vamos congelar aqui o moço, ó. Pronto, ó. Resolvido a vida, toma aí, ó. E agora a gente transforma. Vai levar um chocão? Vai levar um chocão. Uma boa maneira. Toma chicotado. E agora a gente finaliza com o Shura, porque a vida do Shura é essa. Acabou. Essa luta aqui foi muito paia, mas enfim, né? É o que deu pra hoje. E cara era imortal. Baneu o Artemis. Tem o Shuri ali embaixo. Vamos pegar uma saora aqui, ó. Um, dois, três de energia. Aí a gente pega um... Albásica. No lugar do Doku. Pronto. Pronto. Vamos ver o que esse time exótico que eu estou fazendo aqui vai acontecer. Ó, ele veio com Hypnos, né? Aí é Zika demais. Veio com Ayakus também, Mozika. É, aí o lance é que ele não precisa ficar dando duplo turno pro Shura, né? Ó, parabéns, quebrou meu combo todo. É, mas faltou energia pra alguém. A gente... Ah, o problema é... Qual que é o problema aqui? É que ele vai curar, né? O Shun. Vamos ver. O Shun. O Shun. É, não é indiferente. Ele não ia dar provoque ninguém também. Ah, mas o Lune fica muito lá atrás. Beleza, deu respeito de status. Mano, deu ataque em área não, viu? Então... E aí, Renato? Tá assim. É só pra jogar contra o Lune. Ou contra o Shura mesmo. Porque o provoke dele tá meio vergonha. Mas embora o meu não tenha um acento de status tão bom assim, tá? É 32%. Ah, mesmo se tivesse melhor, não estaria tão melhor assim, né? O acento de status base dele é 35%. Tá melhor no build de tapinha e tal, né? Que aí você tem... Pô, se ele errar um, tenta acertar o outro, né? Ó, o Renato falou que depois de quatro ataques ele fica imune é controle. Isso eu nem lembro. Eu sei que ele purifica, mas o Kaimune não fica não. Olha, ele foi indo no Mist, cara. O Mist vai passar o negócio pra todo mundo. O escudo de vento. O escudo de vento. Eu nem tô vendo o escudo de vento aqui. Vamos lá, ó. Colocar aqui. Deixa eu ver quem que vai atacar depois dele. Ele vai ser... O Shun. Vamos lá tentar provocar o Shun. Claro que não provoca, né? Agora é fritar todo mundo. Ah, vou gastar um de energia aqui. Não sei por que, mas vou gastar. Não sei se ela vai sobreviver. Não, não conseguiu. Vamos esconder ele aqui também. Ó, acho que o Koshiko tá... Ah, velho. Olha só onde que foi o treco do Tanatos. Pai é pra caramba. Nossa, olha esse dano. Só que ali foi o sangramento da queimadura, né? E virou ali, ó. Ó o Mist aí, ó. Finalizando, fazendo seu trabalho bem feito. Nossa, olha isso daqui. Pô, essa Ayakos, velho. Ayakos rebentando aqui o negócio. Será que a queimadura vai eliminar o Hypnus? Eu espero que sim. Eliminou, ó. Lunin, né, gente? Lunin, né? Ó, eu acho que o Tanatos também vai aparecer pelo Seguramento e... Seguramento e queimadura. Seguramento e queimadura tá top, hein? Seguramento e queimadura. Que isso. Vai, vai. Vai logo, vai! Tivô, ó. Vá, vai. Vai, vai logo, vai logo. Tivô.